O fogo queimou cerca de 10% do parque que tem mais de 1 milhão de metros quadrados de área verde, o equivalente a 100 campos de futebol. Os bombeiros trabalharam das 10 da manhã às 4 da tarde para controlar as chamas. Segundo a administração do parque, já tinha 3 anos que não queimava, então acumula muita matéria orgânica, então acaba que quando vem o incêndio já tem muito combustível para queimar. A administração do parque acredita que alguém pôs fogo de propósito na floresta porque não havia possibilidade do incêndio começar espontaneamente. Este ano, Goiás já teve quase 7 mil queimadas, 40% a mais do que o número de janeiro a outubro do ano passado. As condições climáticas também estão favorecendo, estamos com altas temperaturas, ventos, nesse ano muito vento e também o clima seco, o clima seco também favorece. Além deste, Goiânia teve outro incêndio no mato, na região norte da cidade. A situação pode piorar porque não há previsão de chuva para os próximos dias em Goiás.